E um jovem, Salvador, constrói réplicas do ônibus da Integra e ganha uma fatura, né? Sua mãe também ajuda ele a vender. Essa matéria foi com ele, o repórter viajante Oswaldo Soares. Aqui em frente ao Ramiro de Azevedo e o metrô Campo da Pólvora e com o Fórum Rui Barbosa, esta senhora Gorete, moradora do Alto de Coto, com seu filho Rafael, ele é inventor desse ônibus. Eu vou mostrar aqui para você ver. Ele é o que fabrica esses ônibus da empresa Integra, empresa Integra. E essa senhora está vendendo esse ônibus por quanto? R$100. Está vendendo por R$100, né? É. Levanta mais a mão um pouquinho. Está vendendo por R$100 esses ônibus? É, R$100. Você está vendo aí, Dragão Marinho, o que é a sobrevivência de cada um? Faz uma coisa, faz outra. Nessa pandemia que estamos aqui em frente ao Ramiro de Azevedo, que meu irmão hoje tomou a segunda dose da vacina. Meu irmão está com 69 anos e eu estou com 75. Nós somos moradores lá na Capelinha de São Caetano. E essa moça Gorete moradora no Alto de Coto, não é assim? É, sim. Olha, eu vou dizer a você, Dragão Marinho. Aqui nós estamos em frente ao Fórum Rui Barbosa, metrô Campo da Pólvora, o nome aí é metrô Campo da Pólvora. Aqui na Praça do Campo da Pólvora, com a Avenida Joana Angélica, aqui no centro de Salvador, Bahia. Com a senhora Gorete, que fabricou esses ônibus. Que o filho dela fabricou esses ônibus. O filho dela se chama, é miniatura, isso aí é como uma miniatura, miniatura. Esses ônibus, ele vem fabricando a tempo, e ele muda a bandeira, né? É, muda a bandeira, abre as portas, feita. Abre as portas, muda a bandeira. O que é a Dora onde, Adil? Cajazeira. Cajazeira. Olha, Oswaldo Soares de Souza com Adil, moradora em Cajazeira, e aqui, estamos mostrando aqui, essa obra de arte, olha que obra. Olha aí, olha o Dragão Marinho, olha que obra, para você ver aí, olha. Ela está vendendo por 100 reais, cada ônibus desse. Que anda aí? É uma miniatura. É miniatura. Não bota a bateria, não? Não, não, não bota a bateria, não. É para colocar mais na estante. Oswaldo Soares.